Volta às aulas com muita economia é aqui na papelaria Lumivale, não é Fabiano? Isso mesmo, Julinho. A Lumivale está preparada para o Volta às Aulas. Temos aqui, ó, fichário da DAC da Turma da Mônica, estojos da Turma da Mônica e muito mais na Lumivale. Olha, o endereço e o telefone aqui na sua tela tem um site para você acessar também. Qual é? Lumivale.com.br